Imagine uma feijoada deliciosa no seu tratamento de emagrecimento. E não tem nada dessa questão de versão fitness, não. Feijoada é um alimento super nutritivo, é comida de verdade e pode sim ser inclusa no seu tratamento de emagrecimento. Feijão preto, primeiro faça o remolho. Deixe o feijão de molho em água, depois jogue fora essa água, porque o feijão ele é excelente. Mas ele tem os filatos, que podem te dar gases. Fazendo esse pré-preparo, isso não acontece. Cozinhe o feijão depois e reserve esse feijão. É importante cozinhar e reservar. E agora vamos para as carnes. Eu uso para a feijoada lombo, o cambito e a carne seca. Essas três carnes devem ser cozidas com antecedência. Você frita com alho, cebola, prepara essas carnes, cozinha com água para elas ficarem bem macias e reserve. A costelinha de porco também, reserve as carnes. Agora você prepara a feijoada em uma outra panela. Adicione nessa panela bacon, calabresa, frita bem com alho. Coloque ali o feijão já cozido, coloque mais louro, sal e adicione as carnes que você já cozinhou anteriormente. Lembrando que a costelinha deve ficar bem fritinha e as outras carnes cozidas bem molinhas. Por último, suco de laranja para dar um agridoce. Deixe ferver bem para passar o sabor das carnes para o feijão. Pronto! Aí é só fazer os acompanhamentos. Vinagrete, bastante couve e uma farofinha são excelentes opções. A laranja, vitamina C, excelente para absorver o ferro do feijão. Use e abuse deste prato!